Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na frente de um cemitério. Agora são 8 horas da noite, então tá cedo ainda, né pessoal? Tá cedo, ministro aqui na frente. Pessoal, aqui dentro dessa toquinha de Papai Noel, tem alguns desafios que a gente vai fazer aqui no cemitério. E o desafio que tem aqui, a pessoa vai ter que entrar sozinha. Vamos tirar no 2 ou 1, pra ver quem vai ser o primeiro a entrar lá. Quem tirar diferente é o primeiro a cumprir o desafio. Demorou? 2 ou 1. Empatou, empatou. Tá bom de novo, vai de novo. 2 ou 1. O Elton foi o sortudo. O sortudo? Eu sei os desafios aqui, agora eu vou dobrar os desafios aqui, e você vai ter que escolher um, demorou? Vamos lá, né? Sem saber, hein? Só vai enfiar a mão e tirar aqui, ó. Meu Deus do céu. Cara, tem 4 desafios, um pra cada um. Ah, fei. Vai lá. Mexe bastante, hein? Vem, 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 mexe. Vem, 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 mexe. Bom, vai mexer bastante. Lembrando, pessoal, que nem eu, nem o Hélito, nem o Henrique... Nem eu, nem o Hélito, nem o Henrique nem sabe qual que é o desafio que você tá aqui. A Thaís preparou, a gente não sabe. Vamos ver o que que o Hélito tirou. Vendado. Vendado? 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 Vai lá. Como assim vendado? Ó, vai ser assim, ó. Você vai se vendar e vai até um cruzeiro. Depois eu vou mostrar que daqui dá pra ver. Tem uma cruz no final do cemitério. Você vai chegar lá, rodear, relando nela e voltar. Tá, só que como você vai estar vendado e só com o celular na mão, a gente vai te guiando daqui pela voz. Ó, esquerda, direita, cuidado, pé, cabeça, a gente vai te falando, tá? Eu vou entrar vendado sozinho. Isso, dentro do cemitério. Aí você quer ir acompanhado, né? Tá bom não, você vai fazer mesmo, é só você chamar um amigo ali. O desafio é esse, ó. Bora. Vamos preparar. Ai, meu Deus do céu. Vamos preparar o Hélito aqui, ligar o celular pra ele entrar segurando, filmando e a gente já volta com vocês. Meu Deus do céu. Pessoal, seguinte, o Hélito já está preparado, ele vai descer aqui, ó. Tá vendado. Dá pra você ver alguma coisa? Eu não tô enxergando nada, cara. Mas você precisa dessa lanterna aqui pra filmar a sua reação. Beleza? Ó, então ele tá indo com essa lanterna pra filmar o rosto dele, pra gravar. E essa outra, e o celular tá com flash. Mas ele não está vendo nada porque ele está vendado. Então bora lá. Bora. Amor, tem que rodar ele, tá? Vem cá. Calma, vai devagar. Pode vir. Vem. Você vai descer aqui. Aí, amor, tá bom. Não pode entrar muito com ele. Ué, você tá dentro do cemitério. Meu Deus do céu. Ele vai entrar dentro do cemitério, sozinho. Tonto ainda. Roda, 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 roda. Vai em frente. Calma, calma. Me posiciona reto aqui, eu tô reto? Você tá reto. É pra cá? Pra frente aqui? Pode ir? Vai. Meu Deus do céu, velho. Ai, pode ser uma matura. Amor, vem pra fora. Ele tá aqui. Ninguém quer ir comigo, não? Ué, Lito, você está dentro do cemitério, sozinho. Eu não tô conseguindo enxergar nada. O que foi esse barulho? O que? Barulho de grito, bicho, sei lá. A gente vai iluminhar, a gente vai... Eu e o Thiago estavam conversando. A gente vai iluminhar aqui de fora pra pegar mais a reação lá, né, Thiago? Porque tá muito escuro. Não sei. Tá, vai me guiando aqui pra mim não bater nas coisas. Pode ir reto. Amor, vem pra fora. Vem aqui de fora. Eu não sei aonde que é o reto do cemitério. Deixa ele sozinho dentro do cemitério. Gente do sério. É. Calma, você tá com uma caminhada, mano? Você tá indo pra esquerda, é pra frente que você tem que ir. Anda reto. Seu reto é diferente do meu. Não, viro, viro, viro pra esquerda. Vire pra esquerda um pouco. Um pouquinho mais. Aê, reto. Ele tá parecendo um senhorzinho. Tô indo certo. Tô indo certo. Pra frente. Pra direita, pra direita. Você tá indo só porque você tá andando de lado. Aqui. Aí, vai. Pra frente, isso. Tô com medo de trombar num túmulo aqui. Cair dentro de um túmulo. Ó, tá fazendo barulho aqui, ó. Tá fazendo barulho. Barulho. Não é nada não. Vai. Lá na frente vai ter um... Uma cruz. Tá perto não? Tô com medo de cair dentro de um túmulo aqui, trombar. Tô sentindo um mato aqui no pé. Eu tô indo certo? Tá. Nossa, que coisa horrível, velho. Vem andado assim. Ué, qual é a sensação de estar dentro de um túmulo sozinho? Ah, é horrível, 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 horrível. Cara do céu. Vai pra frente, vai pra esquerda. Eu tô perdido aqui dentro. Pra onde? Pra onde eu vou? Mas na hora que eu estiver longe eu não vou escutar vocês. Gente, tá corajoso, tá? Pessoal, eu tô escutando muito barulho esquisito em volta. Tô escutando barulho. É muito ruim. É muito ruim. Eu tô com medo de trombar num túmulo, cair dentro de um túmulo, alguma coisa assim. Cara, entrar num cemitério já é ruim. A noite ainda, vem andado? Que sensação horrível. Trombando um negócio aqui. É que você tá de lá. É que você tá de lado. Pra onde eu vou? Pra esquerda. Pra esquerda. Aí, reto, pra frente. Tá fazendo muito barulho aqui em volta. O quê? Tá fazendo muito barulho aqui em volta. É vocês que estão andando aqui, né? Não, nós estamos aqui no portão. É o Thiago. Tô escutando o passo aqui do lado. Ó, para de graça, hein? Não é pra vocês verem aqui assustar. Ué. Você tá aí, velho? Eu tô aqui. Então é o Henrique. É o quê? Agora sei. Eu vou entrar em volta. Vocês estão tudo... Tô escutando o passo aqui. Ai, meu Deus. Tá fazendo muito barulho aqui em volta. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, pessoal. Para! O quê? Fica puxando... Você tá aqui com graça, puxando meu braço. Pode parar de graça. Ele tá falando que nós tá lá, nós tá aqui. Tá nós três aqui no portão. Tá bom. Tá sim. Acabou de puxar meu braço aqui. Olha o Henrique com graça. O Henrique tá aqui? Só se for o outro, né? O Henrique tá aqui? Tá todo mundo aqui? Tá sim. Você tá perto. Tá perto do cruzeiro. Falta muito? Você tá saindo fora dele. É reto pra frente. Tô certo. Tá chegando. Ô, para! O quê? O que é que tá aqui? Ninguém ainda está aqui. Ô, você é aí sozinho. Estamos aqui. Vocês três, tá aí? Sim. O que foi? O que foi? Você tá vindo correndo. Não. O quê? Alguém puxou meu braço. Puxou meu braço duas vezes. Achei que era alguém de vocês. A minha lateral chegou a cair do braço, cara. Ué, você tava lá pertinho do cruzeiro. É sério? Não foi ninguém de vocês? Não. Não. Puxou seu braço? Cara, meu braço. Puxou duas vezes. Pô, você não cumpriu o desafio. Rapaz, tava bem pertinho. Não, velho. Agora eu tô citado. Sério, não foi ninguém de vocês? Não. Mas tava aqui na hora que você começou a andar ainda. Eba. Gente, então o Elton não cumpriu o desafio. Você vai querer continuar? Vai desabrir? Não, não, velho. Não vou, não. Puxou meu braço. Sério, meu lateral chegou a cair no chão. Vem pra fora, então. Vem pra fora. Gente, não é fácil. É um desafio que eu pensei muito aonde a gente ia. E isso que agora é cedo, tá? Então, fica ligado aí no canal, porque vai ter mais desafios. E vamos ver agora quem vai ser o próximo sortudo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho